Estamos de volta. O YouTube tem algum limite de envio. Não pode ser maior que... Acho que é 200 ou 200 e poucos gigas. Explica aí rapidinho a história do jogo, por favor. Perdi. Eu não tenho ideia do que está acontecendo, Gabriel. Essa é a verdade. Valeu, Petquinho, pelo 666. E obrigado pela presença, mano. Bom descanso, boa noite. Pelo que o Valdi falou, é 200 ou 250? Pois é. Eu lembro que é um valor desse aí. Eu acho que é 250, mas... Bom que eu preparei e cortei ele. É só ver na internet. Quando você está ouvindo, como eu sempre disse, você veio para desafiar os demigods e seus deuses para lutar. E, por tanto que você lhe, eu sempre vou lutar suas armas. É o que eu desejo. para smithar uma arma para você para slayar um deus. Não era melhor você baixar a qualidade para esse Alden? Não, porque o jogo é bonito pra caramba e vale a pena gravar ele em 4K. Porque, uau! Agora, para as três pessoas que vão estar assistindo esse vídeo no canal 2 e, para dessas três, apenas dois dedos de uma delas tem um monitor 4K, aí já é outra relevância. Até mais, Pédikinho. Obrigado aí pela presença e bom descanso. Quantas horas para upar esse vídeo? Upar não é o problema. O par é relativamente rápido. Esse vídeo deve upar em uma hora, sei lá, 200 gigas. O problema... É... Não, 200 gigas e uma hora não. Deve demorar um pouco mais. Uma hora e meia, uma hora e vinte. O problema é... Processar. O YouTube vai demorar duas semanas para processar as qualidades desse vídeo. É... Fortalecer a arma. Ah, esse arco com polia também... Ah, não, pera. Vou melhorar aqui a rio de sangue e a rio de sangue. Pronto. Então, a rio de sangue agora está no nível praticamente máximo dela. Como que ela se compara com a minha, o Ticatana Relâmpago 22? 179, 109. 179, 121. 179, 109. Então, tem tipo aqui um 60... 70. 179, 121. E tem menos 70... E tem menos 70... O dano é praticamente o mesmo, né? Das duas. Praticamente o mesmo. Vou comprar meu PC com umas... 40, 92 anos. É... Você vai ter que ganhar muito dinheiro nesse... Um ano depois do seu... Do seu estudar Programação com Força. Eu queria mais uma... Pedra de Força Sombria... Cadê o arco aqui? Pedra de Força Sombria 8, que é 20 mil... Olha a pena o PSA. É... Tá nesse selo de dedo aqui. Acho que até lá já lançou 41 metros. Eu acho que sim. Em dois anos deve lançar a próxima... Assim... As 30 lançaram em 20... Ou 2019. 2020, né? Mais 10 é o máximo. Mas no momento ela tá mais 9. Aí pra ir pra mais 10... Eu preciso da Forja... Da Pedra de Forja Dracônica Sombria. Tá? Acho que eu falei com todo mundo aqui, né? Se eu conseguir um emprego e ganhar 3 mil reais... Em 12 meses são 3.600. Ou 36 mil. Claro, se você não gastar absolutamente nenhum centavo nesses 12 meses, né? E por definição, pra você trabalhar, você gasta dinheiro. Tá, então... Vamos ver aqui... Equipamento... Troca essa... Não, na verdade troca essa... Pela essa... Por essa. Então, a minha é 1, causa 5, 7, 3. A minha é 2, causa 5, 4, 5. Então... Levemente menor que a minha Uchigatana. A Uchigatana tá no nível 22 só. Quando eu upar ela, ela vai fazer mais dano que a Moonveal. Só o ouro. Pagambum dependente da manhã, tirando 600 pra ajudar em casa, daria 2, 400 R$. Então, aí você já... Tá começando a descontar alguma coisa. Olha aqui, não é 36 mil. Já deu. Comendo. E aí E aí Uai, engraçado Ah tá, o que compensa é ali Bom, eu vou trocar, vou tirar essa aqui por enquanto e deixar você Eu gostava da outra porque Ah, esqueci que eu resetei Queria usar o elevador do outro lado É, os impostos você pagaria Mais uns 3 mil aí, né Os impostos dos Estados Unidos É, daria 26 mil mais ou menos Quanto que tá um PC desse aqui Onde é que eu tô? Opa, ali parece uma Ah, meu Deus Nossa, eu falei pronto Não vou sair do Da névoa de morte E Eu acho aquilo ali, ó Vai pro subsolo, vai pro submundo, sei lá Posso estar completamente enganado Como frequentemente estou Com o imposto dá mais 150% do valor Não, não Imposto americano que eu falo Porque lá Você não O valor do imposto Não tá no valor do negócio, né Besteira absurda isso Você vai comprar esses 4,800 Você vai pagar mais 12% de imposto Então Daria Supletivo 480 580 dólares a mais Mas É o que eu sempre falo Lá ainda assim Obviamente vale Normalmente vale a pena Porque lá é o É o lugar do consumismo, né Você comprar coisa O lugar é os estates Não vai sair da não, amigo Não vai sair da não, никто Agora eu escolho Não vai sair da não, gente Não vai estar lá Outro Não vai sair da não Não vai sair da não Não çıká Não vai sair da não Não vai sair daqui Não vai sair da não E blusca Onde vai sair da não Sai daí, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. 58.200, então, mas eu te perguntei, não para você importar, quanto que dá para comprar um computador desse hoje? Opa, e aí Kratos, bem-vindo, boa noite e bem-vindos a todos galera, estamos chegando aí com Kratos, estamos aqui falando de impostos no Brasil, preço de computador e quanto seria para comprar uma RTX 3090 com 32GB de memória e um Ryzen, qual que era o Ryzen mesmo? Vim pelo Flanella, vamos lá Flanella, Session NVIDIA 4800, não, não, eu estou perguntando aqui no fucking Brasil, Icaro, vai lá na Kabum, vai lá no meu PC.net e monta esse computador. Mas é o que eu estou falando, é porque eu estou curioso para saber, porque, não acho que seja 58 mil, porque uma 3090 está o que, 20 mil? E ela, de longe, seria a coisa mais cara, acho que esse computador deve dar uns 35 mil, alguma coisa assim. Não, 17 mil reais, é 3090. Eita, achei que ele já tinha morrido. Pera de Forja Sombria 9 Foda é ativar esses dois carinhas aí ao mesmo tempo. Vamos lá Aí, deu tudo certo, nada de, não entrei em pânico. Adianta, né? Os bichos não fazem dano, eles fazem é... É status de morte, se eu... Deixar encher, não importa a minha vida. É, então... Mas, também, você está querendo comprar uma 3090 com Ryzen 9, blá, blá, blá. Mas, é muito dinheiro. Assim como 4 mil e 800 dólares, é muito dinheiro. Mas, muito dinheiro também. Para, tipo, para quem mora lá, no caso. Dólar é o paraíso. Dólar dos Estados Unidos é o paraíso consumista, eu acho. Mas, as coisas ainda assim, coisas caras são caras, né? Garçom é igual, mais ou menos, mil dólares por mês, no mínimo. É. Um garçom não consegue comprar esse computador. Mas, esse aqui vai juntar, tipo, um ano, né? Eu acho. Tá. Ah, tá, erraso. Por sinal, galera que chegou do Kratos aí, tudo não está, enfim, por aí. Hoje, estamos, eu acho que, na reta final do jogo. Eu estou precisando zerar esse jogo aqui. Eu quero a minha vida de volta. Esse jogo é maravilhoso, lindo, perfeito. Porém, eu quero... Eu quero... Recomeçar ele do zero com uma segunda classe. Não, não, estou brincando. Mano, tem um cara grandão ali. E aí? Como o hardware lá é muito barato, montar um negócio e comprar PC quebrado, já saiu nada muito certo. Não, 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 não. Eu não quis fazer isso. Me desculpe, me perdoe. Esse cara aí é dos bão. Ele vai cuspir em mim, vai cuspir em mim. Tá, eu confio que minha cópia vai lidar com outro carinha. Mas já? Ah, não, foi a... Ah, foi a morte. Não, mano. Não é isso que está de zoeira com a minha cara, né? O travamento aconteceu, ocorreu neste momento. Morte. I'm dead. Eu nem tomei vendo, mas eu sei que eu estou morto. Comprou a preço de banana. Eu estou falando, não é preço de banana, velho. Você tem uma noção muito... Muito louca, assim, de preço de banana. Eu estava lá no outro lado, né? Pessoal, tem uma renda alta? Tem. Lá você tem fabricante, tem competição, tem... É, eu estou falando. Voltado para o consumidor, para consumismo, na verdade? Tem. Ainda assim, essas coisas são caras. Tá, mas... A pessoa não está no Brasil. Tipo, é inegável que um garçom nos Estados Unidos vai comprar um computador desse em menos tempo que um garçom no Brasil. Isso é óbvio. Mas, o cara vai ter que trabalhar muito tempo para comprar um computador desse. Não é qualquer um que compra um computador desse. Até porque um garçom não vai querer... Como é que não vai querer? Não vai... Tem outras prioridades, provavelmente, antes de um computador desse. Garçom no Brasil não compra. Compra! Qualquer lugar compra. Ah, pera. Fiz trabalhar do Brasil, recebendo em dólar dá bom. Ah, pera. Ah, pera. Ah, pera. Ah, pera. Ah, pera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Composto. Porque a gasolina tá cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais uns dois mil. Mais uns dois mil. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Minha mana, né? Minha mana, né? Minha mana, né? Minha mana, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, mas o Sekiro pulava, pô. Eita! Eu curti. Ah, me deixa em paz. Já pensou esse bicho volta? Não seria legal. Tem como aumentar a defesa? É só os bichos que estão fortes mesmo. Assim, tem como aumentar a defesa, mas aumenta bem devagar, né? O que a armadura é melhor. O que adianta? Por que eu estou gastando flash ali? Porque eu não vou conseguir pegar ele, né? Primeiro save. Depois a gente volta ali na... Aqui embaixo. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ele vai morrer ou não? Vai mudar as runas? Uh. Grande lírio do vale de túmulo. Deve ser para upar o último nível da... Eu fiquei olhando de trás. Essa arma aqui é ótima para esqueleto porque ela dá muito... Ela ataca em muitas direções diferentes de uma vez. Aí você consegue bater no esqueleto que está em pé e ao mesmo tempo pegar de raspão no esqueleto que está deitado recuperando. E aí você mata ele de verdade. Sabe que tem um botão que dá chute? Na verdade o chute é você tirar uma arma... Tirar a arma da mão. Ou colocar uma arma que tenha o... Não sei o que. Pisão. Chute. Chute. E ativar o especial da mão ou da arma. Que está com esse chute, entendeu? É como se fosse o meu... O... Ah. É como se fosse o... Sei lá. O ataque... Sem cura nenhuma. Legal. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Até onde eu sei o chute é isso. É você tirar... Ficar com a mão. E ficar corpo a corpo e usar o especial da mão. Ahm. Mas tem como você colocar o cinza de guerra chute em qualquer arma também. Tá. Deixar 20 mil runas para trás porque eu não estou preguiça de voltar lá e pegar. É... O importante era pegar os... As pedras e os lírios lá, né? Não é... Não é... Oins! Tem um monte de... Oins! De prompt. Explicando pouco. Os demais larga te do de Ωne Peraí. Amorzinho, boa noite, bom descanso. Meu amor, só apenas pixels. Não. Vocês repararam que eu fiquei, tipo, 5 centímetros de cair, aqui é o primeiro quando eu encontrei esse cara, enfim, no momento da batalha. Ficou divertido. Aqui é o lugar pra achar pedra de forja e runa, né? Nossa. Nossa. Eu tenho quase certeza que tem uma área subterrânea que eu não achei. Aqui. Qué pena. Que pena. É a raseira. Não é muito bom, não. Não, ter vertigem é... Você tava no dia que eu escalei aquela torre lá? Que eu efetivamente entrei na torre? Torre de Kaelid lá? Mano, aquilo lá... Foi realmente tenso. Vai ficar aí, bobão. Não, tem que ter noção de espaço, Grilo. Tudo calculado. A torre que falta, a chave, achou a chave? Não. Ah, o negócio que coloca no pedestal? Não. Nunca encontrei. Mistérios da meia-noite. Tá na hora de eu começar a olhar uns guias. Pra detalhes, assim, que eu não vou ficar... Investigando todas as áreas do jogo. Dá mais uma. Primeiro, como encontrar essa... Como abrir essa torre? Segundo. Como achar o outro subterrâneo? Não com forniça Bernal. A gente tem um boss aqui na frente. É, não vale a pena eu... É, não vale a pena. É aquele veado dele. Mano, ele não para de dar combo, velho. Esse cara Ele não acaba o combo dele Não acaba Mistérios não resolvidos Tem um que eu tô com preguiça de resolver Que é as torres de De Célia É o foda que aqui Eu vou ter que 12 mil runas, vale a pena? Mais ou menos, né? Deixa eu focar só no Ele tem um combo da hora Ele tem um combo infinito Wella E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acabou minha flechinha. Sério, amigo. Ah, não dá pra forjar a flecha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não só não fui, mas não sei chegar. Esse pedaço do mapa eu não fui. Essa área aqui eu não acessei ainda, não consegui acessar, um jeito de acessar ela. Eu sei, por spoilers, que tem uma área pra cá, uma área subterrânea pra cá, que eu não sei como acessar. Talvez seja até por aqui embaixo, não sei. Essa parte aqui eu também não consegui acessar. Eu fiquei achando que ia ser descendo por algum lugar, mas pelo jeito é, sei lá, por aqui mesmo. Tem um pedação do mapa, agora que eu vi que tá faltando. Tem esta... Salão de estudos cariano, que eu não sei como acessar também. Então essas coisinhas eu acho que a gente, eu vou dar uma olhada e ver pra resolver. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer tipo amanhã em office lá. Deixa eu ver primeiro. Ah, pera. Alguém me falou que depois falando com o pote ele ia fazer alguma coisa. Cadê o pote? Ok, o pote já não está aqui. Minha árvore tá queimando. Limgrave eu fiz tudo, né? Aí seofra eu acho que eu fiz tudo também. Ah, tem esse pedacinho aqui, eu não fui. Eu acho que eu tenho mais uma raiz da morte pra entregar pro doidão lá de cima. A certeza é que eu não visitei. Tipo, deve ter alguma coisinha nesse canto aqui. Eu fiquei de entrar aqui há um tempo. Olha aí. Ah, é um urso. Um monte de lobo. Vamos ver se eu tô apto a matar um lobo. É, eu tô bem apto a matar esse lobo. Esse urso, quer dizer... Quem tá com fogo na árvore, a menina que fica andando comigo. Aquela que eu invoco lá nas fogueiras. Ela virou e falou assim... É anarquismo, porra! E tacou fogo no bagulho. É verdade esse bilhete. Mas foi ela mesmo que queimou o negócio. Catacumba, cavana, matei o dragão ali. Ruínas do ponto de paragem de Caelid. Essa parte aqui tinha umas baratinhas que eu não visitei ainda. Não tô muito afim de visitar elas também. Ah, parece que tem um carinha aqui que vira um vendedor diferente. O pote dessa altura deve estar no vulcão. Vou falar nisso. É verdade. Vamos lá no vulcão. É outra parte que eu já sei o que fazer e não resolvi, né? É, o carinha tá aqui, não. Talvez ele esteja ali embaixo. Não. O termo anarquia é totalmente distorcido no imaginário popular. É a mesma. O que é anarquia? Eu descobri, Grilo, que são nove raízes. Eu li em algum lugar. Anarquia é soberania do indivíduo. Anomia é ausência de regras. Tá. Não vou entrar na discussão. É nove raízes pra ele comer. Eu entreguei seis, eu acho. Eu tô lidando como se fosse um boss de primeira mão, né? Eu te amo, né, eu. Eu estou иногда com vocês. Bom, eu só não posso morrer antes de voltar lá naquele boss, mas... 30 mil runas... ...mão desfazam os tarnidos com graça. Mas tudo foi muito meagre na frente da enorme de sua tarefa. Os tarnidos foram forcados para escavá-los, escorreando por frutos. Como os guardadores de abençoe, vindo para poder no tempo do que os desfazeram. Nosso Senhor, indignante, não se desfazou... ...mão se escorreia, lutando sobre o que os mesores de péssos eles nos permitem. Se a terra, e sim, os primeiros, nos derrotar, então nós estamos dispostos de levantar a Banner da Resistência, mesmo se isso significa heresia. Nós no Volcano Manor, sob o Lord Rikard, temos que não restar de restos até que seja feito. Se você seguir esse caminho heróico, um dia o Lord vai ver você. O Lord's visitas com nossos campeões são sempre um espetáculo. Ele não pode vir um dia muito rápido. Se você seguir isso, ele não pode vir. Ah, isso é feio. Carta para... Carta para... Mas, se você completa, relaxa. Vamos lá. Caçaram como estrume, é verdade. Juno Roslo, Cavaleiro de Sangue. Pedido final. Fazer contato da montanha dos gigantes. Contra o marcador vermelho do seu mapa, localização exata. Tragoth do Grande Chifres. Vespice Pontilhar de Ruínas. Tá, os dois estão marcados no meu mapa, supostamente. Um está ali. E o outro. Aqui, é... O de Magma e o de Magma e a Vista das Ruínas do Penhasco. Correu elegante é ótimo. Aff, você tá de zoeira Comigo que é um Ai, esse pet Velho, esse pet Mas a gente faz Porque a gente é bobo Oh, oh Tchau, tchau. Tchau. Matar todos esses caras e voltar na mansão vulcânica, eu quero entrar nela. Apesar de que eu acho que não precisa disso aqui tudo para entrar nela não. Esse aqui deve ser um pouco mais difícil. Cavaleiro do Sangue. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Minha esposa postou um filtro Com a minha foto comigo Parece que eu estou de batom Ok Tem que fazer Não, não Precisa fazer off não Eu posso Eu estou considerando Ai, ai Amém Então Deixa eu dar um alt tab aqui A ver se o jogo processa alguma coisa Eu acho Que ele não vai processar Alt F4 É a vida Neste momento Ai o medo é apenas fazer o seguinte Você fecha o jogo Alt F4 Pá, forçado Quando vai abrir de novo Vai lá assim Bem vindo ao seu novo jogo Ai é bom Térvore em chamas 25.3% dos jogadores Acenderam Atearam fogo A Térvore Ou seja Só 25% das pessoas Chegaram aqui Até agora Deve estar carregando Um chefe OP Ótimo Jogos de gerenciamento Em promoção Eu podia jogar Survived Aftermath Se eu não tivesse tão Viciado Elder Ring Gratis pra jogar Visual Nocturne Até Mia School Simulator O jogo terminou Será? Vamos lá Bora abrir de novo Ver se vai Ver se tá tudo no lugar Lá nisso Uma boa pergunta Se não estiver no lugar O que eu Faço Sento e choro Ou Eu consigo Acessar Se eu achar onde está Meu drive Game Save Manager Elden Ring Viva o Game Save Manager Se der merda Assim Eu não acho que vai dar merda Aqui Mas se der merda Eu tenho o save De ontem 4 da manhã Vivam Com o Game Save Manager Não vivam Sem o Game Save Manager Legal Agora o jogo travou Bom sinal Desligou todas as telas Som do jogo sumiu Resetou minha barrinha Ou seja Deu erro no driver de vídeo Um bom sinal Elden Ring Um ótimo Um ótimo indicativo De Onde as coisas estão indo Legal O jogo fechou Mais um bom indicativo Não pera Tá certo Ah Esse aqui vem pra cima Esse aqui vem pra cima Esse aqui vem pra cima Meu mouse Onde as coisas estão indo 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 Obrigado.